Tem 22 processos, 48.500, 901, 2011, 58. Autorização da empresa São Martinho Energia S.A. em regime de produção independente, implantar e explorar a UTS São Martinho Energia, localizado no município de Patrópolis, no estado de São Paulo. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Esse caso é uma outorga de autorização, mas tem uma peculiaridade que houve uma discussão em torno de saber se seria essa usina uma nova outorga, de fato uma nova usina, ou uma ampliação de uma usina já existente. Eu vou começar o relatório a partir do item 3. Os questionamentos formulados pela SCG foram motivados pela concepção do projeto da UTS São Martinho Energia, que envolve a construção da usina no terreno da UTS São Martinho. Então são duas, uma é São Martinho Energia e a outra é só São Martinho. A aquisição de vapor proveniente de caldeira de propriedade da São Martinho e a implantação de circuito interno que permite à UTS São Martinho Energia fornecer energia elétrica para as instalações da UTS São Martinho. Diante das informações prestadas pela São Martinho Energia S.A., que vai explorar a São Martinho Energia e é do mesmo grupo controlador da UTS São Martinho, a SFG relatou a partir de informações prestadas pela SESP, que trata-se de uma nova usina de termoelétrica, não se caracterizando como ampliação da antiga usina São Martinho, e o projeto prevê interligação elétrica entre os dois empreendimentos. Em razão da interligação elétrica entre as UTS São Martinho Energia e São Martinho, a SCG consultou a senha acerca da necessidade de medir e contabilizar o montante de energia elétrica associado a essa interligação entre as usinas. Por meio de ofício, as áreas técnicas manifestaram o entendimento de que a energia elétrica que circulará entre as usinas não terá tratamento de consumo interno da UTS São Martinho Energia, mas será qualificada como venda de energia, o que submete tal montante à contabilização da CCE, e questionaram a São Martinho Energia, diante desse quadro, a respeito do interesse pelo prosseguimento do processo de outorga da UTS São Martinho Energia. Em resposta, a São Martinho Energia se arratificou o interesse pela outorga, porém apresentou um entendimento divergente a respeito do tratamento da energia elétrica que irá transitar pela interligação elétrica entre as usinas. A CEM formulou consulta à Procuradoria para tratar a questão da comunicação entre as usinas, e não obstante essa consulta, a SCG, mediante nota técnica 430, manifestou-se favoravelmente ao provimento do pedido de emissão de outorga para implantação e exploração da UTS São Martinho Energia. É o relatório. Procuradoria? Bem, pela análise que a Procuradoria fez do processo, ainda não aparecia isso, do doutor Julião, aparecia ainda não foi emitido. A gente vai fazer a outorga, e essa questão sobre como é que vai ser tratado o consumo interno e a comunicação de energia entre as duas usinas, ela é objeto de uma discussão à parte que não é tratada nesse voto. E a Procuradoria ainda não emitiu o parecer sobre esse ponto em específico. Perfeito. Então, quanto ao mérito do processo, não há manifestação da Procuradoria, e oportunamente será exarado o parecer quanto a esse ponto. Bom, senhores, aqui no primeiro capítulo aqui da fundamentação, eu trato de apenas resgatar os fundamentos do processo, que demonstram que a UTS São Martinho Energia é, de fato, uma usina independente da São Martinho, embora haja entre elas fornecimento de energia e até fornecimento de vapor de uma para a outra. Mas como ficou demonstrado pela SCG e também constatado pela SFG em conjunto, ou a partir de uma fiscalização feita em campo pela Arcesp, ficou claro que é uma usina autônoma. E por isso a gente faria a outorga dessa usina sem prejuízo da discussão que vai ser travada sobre como contabilizar a energia que é fornecida de uma usina para a outra. A empresa já está advertida de qual é o entendimento das áreas, e ainda assim, embora tenha registrado sua posição ao contrário, manifestou interesse em prosseguir com o processo de outorga. Os requisitos para a obtenção da outorga de autorização foram todos preenchidos, e a SCG faz uma observação de que devemos prever na minuta, ou na resolução que será expedida na resolução autorizativa, a previsão do percentual de desconto a ser aplicado, caso a potência injetada nas redes seja inferior a 30 mil kW. A potência da usina é maior do que isso, mas o que vai ser direcionado à rede, principalmente a inferior, dado que parte do que é produzido, ela manda para a usina já existente. Então, do exposto, considerando que consta do processo inteiro, eu voto por emitir resolução autorizativa, na forma de luta na EXA, para autorizar a São Martinho Energia-CA a estabelecer-se como produto independente de energia, mediante implantação e exploração da UTE São Martinho Energia, utilizando bagaço de cana de açúcar como combustível, com 39.500 kW de potência instalada e 34.300 kW de potência líquida, situada no município de Padópolis, Estado de São Paulo. E estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado a TUSD e a TUSD, incidindo na produção e no consumo de energia comercializada pela usina, enquanto a potência injetada no sistema for menor ou igual a 30 mil kW. O que é o voto? Ok, discussão? O ponto de saída das duas usinas é o mesmo? Vai sair tudo no mesmo local? Essa potência injetada aí vai ser considerada o 30 de um e 30 da outra. As duas devem ter um incentivo. Tem medição separada. Ok, votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Audito decidiu permitir resolução para autorizar a São Martinho Energia e estabelecer esse computador independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da UTE São Martinho Energia utilizando bagaço de cana como combustível com 39.500 kW de potência instalada no município de Padópolis, no estado de São Paulo. E estabelecer o percentual de redução de 50% sob a TUSD e TUSD sempre com a potência injetada a forma menor que 30 mil kW.